Na final da Copa do Brasil de 95 no Olímpico, contra o tricolor Gaúcho, quem fez o gol do título foi o pé de anjo Marcelinho. Mas, lá atrás, a defesa fez um jogo impecável, liderada pelo goleirão Ronaldo, e ele, o xerifão Célio Silva. Quem não se lembra do nosso zagueirão, que aliava a técnica, em posição física e um chutaço de pé direito. Mas, por onde anda o nosso ex-camisa 3, conhecido como o canhão do Parque São Jorge? Vagno Célio do Nascimento Silva, nasceu em Miracema, Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1968. Iniciou sua carreira profissional no Americano de Campos, em 1987. Se destacando no Campeonato Brasileiro da Série B, no ano seguinte, foi logo contratado pelo Vasco da Gama, onde se tornaria campeão brasileiro em 89. Célio Silva teria passagens vitoriosas também pelo Inter de Porto Alegre e o Caen da França, até chegar ao Timão, em 94, para formar dupla de zaga com o quarto zagueiro Henrique. Destino manto alvinegro entre 94 e 98, o zagueirão ganhou quatro títulos, jogou 157 partidas e fez 19 gols, se tornando no quarto maior zagueiro artilheiro da história do Timão. O xerifão também teve passagem pela seleção brasileira, com 22 convocações entre os anos de 92 e 97, fazendo parte inclusive do grupo campeão da Copa América em 97 na Bolívia. Após a trajetória no Coringão, o zagueirão ainda jogou por Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro, Universidade Católica do Chile e voltou para o Americano de Campos, onde encerrou a vitoriosa carreira em 2003. Após pendurar as chuteiras, Célio Silva trabalhou por alguns anos como treinador de equipes de menor expressão, como Tupi e Londrina. Trabalhou também com categorias de base do Paulista de Jundiaí e Noroeste de Bauru. E atualmente, o zagueirão faz parte da equipe de captação de novos talentos para a base do Coringão, que cursa pós-graduação em gestão financeira pela Universidade Drummond. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não vai lhe custar nada, e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções.